Como é que tá a vida aí, tá boa? Esse tonho é desenrolar Pachaça, mastiga, naquele domingo o rapaz cara é que todo mundo bebe Foi mesmo? O Toninho, o... como é que diz o... O Toninho, o Chiquinho O Chiquinho, o Chiquinho Aquele, o nosso sério que eu chamo ele, o... O Serrote Eu fui, eu voltei pra trás, tava bem deitado lá no chão Mas rapaz? Mas rapaz, tava bem deitado Então, seu Pedro Dibra, tava tudo no fogo Eita rapaz Não sei se você viu quando eu vou pedir as garotas lá Eu vi, eu vi, eu vi E amanhã, tu tá lá amanhã? Amanhã não bebo não, pai, eu vou fazer o exame Fazer o exame? Fazer o exame de laçã Vai fazer o exame da cabeça, hein? Vou fazer o exame de... Ah, sei Você que é, pode... Tu vai fazer... Ah, eu já tomei de um lado... Eu já tomei de um lado... Tu vai fazer o exame do toque, hein? Tá com o que? Tá com uma porra Tá com a eu, pai Não, eu já tomei de porra Aí nós temos aqui junto misturado aqui do Leste do Estrela de Agosto É Oi, pai, Dorival Aqui é meu amigo Seu amigo, é Isso Gente boa Gente boa Todo mundo do Rio Grande do Norte Tá O Rio Cagão, que é o... José Ricardo É Nós temos o Cabaninho Paraisópolis Que é o nosso amigo Reginaldo Também É, não é assim É Nós temos o Vá Cabaninho aqui no Mato Grosso do Sul Nós estamos direto aqui na casa do... Era um amigo meu, mas Deus levou Certo Um amigo meu aqui, pai dessa menina aqui É verdade Todo mundo tá ouvindo nós Ele tem um exame de São Paulo, a minha senhora A minha netinha Isso O nosso cunhado Ela conduzou a minha esposa Nós estamos misturados com o... O Zé Antônio Tapicuru O Brita Nós temos o Zé Bonito... O João Bonito na Lagoa da Serra E todo o pessoal da Lagoa da Serra Nós estamos juntos misturados E amanhã nós estamos tomando cachaça Direto do Rompigibão Laca do Júnior E esse time tá famoso, viu? Nós, papai E os caras... E também tem uns amigos Nós amigas aqui de Minas Gerais Que manda... Também Aí também aqui no... Rio de Janeiro De Janeiro Que eu não sei quem é o cara Que mandou... Mandou a louça pra nós E aquele amigo seu É o... É... Ivan Ricardo do Rio Grande do Norte Mas esse que eu tô dizendo a você É Natal, rapaz É o Natal do Rio Grande do Norte É também É o Ricadão É o Ricadão Quando eu mandei aquela pra ele Quando eu cheguei em casa Ele ligou lá bem atrás Foi mesmo? Muito obrigado Diga senhora Ele não tem esposa A esposa deixou ele Mas a gente tem a mãe dele Gente boa de motorista E dentro do dia a dia Estamos bom, Tonho Estamos tomando um latão de cachaça grande Manda pra nós, pô Eu também estou aqui Manda uma cacacinha pra nós É verdade, é com certeza Mas é Nós estamos juntos misturados aqui Direto misturados e agora Isso É assim É E a mãe nós estamos direto Direto no Rampo e Gibão Se Deus quiser Se Deus quiser Tudo misturado Pra todo mundo Zé Idin Levin Tão de fogo de canavá Fiz de fregmão Meus amigos tudinho Nós estamos juntos misturados Se for bala todo mundo É muita gente É Nós estamos juntos misturados Estamos no cachaça Certo Um abraço para todo mundo Ricadão Eu chamo Ricadão do Rio Grande do Norte Um abraço a você E a sua mãe Que você tem a família mais Beleza, Tonho Nós estamos juntos misturados Aqui direto no cano Nós estamos no cachaça Aqui também Cadê ele? Feito do Bila É mesmo? Lagoa da Serra Lagoa da Serra Meu amigo Vai do Tororó Isso aí Serrota também Serrota também Serrota também Esse tem quando crescer Vai dar um trabalho Eita rapaz Serrota 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 Olha aqui Aqui Lopeão É campeão Olha lá Ah é Lopeão É Lopeão Lopeão E Maria Bonita É isso aí Olha o outro aqui também Cadê o outro também Doída Também Olha ele aí Apareceu Já estou empecado Já estou empecado Cadê o outro? Aqui meu amigo Olha para lá Doída Como é que é o nome dele? Doída Doída Aqui o outro aqui também O outro também apareceu Aqui Aqui é o Lapinha É o Lapinha É o Lapinha É o Lapinha Esse é o Lapinha Mentiroso Esse é o Lapinha né É o amigo Mas que é dinheiro É o mesmo Não Não é dinheiro não Quero o que Rapaz de besteira E o nome dele é Lapinha Lapinha Isso aí Mas chama Cícero Cícero Como bonito Das mulheres Das mulheres Aqui é assim Aqui é assim Coisa boa Olha aí Tony